Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre o projeto Trader Tranquilão e esse é o segundo vídeo do projeto no qual nós vamos apresentar a estratégia que vai ser utilizada durante o projeto. Bom, o que nós vamos apresentar nesse vídeo? Antes de tudo, nós vamos apresentar como criar uma estratégia de trading. Então se você nunca criou uma estratégia ou não sabe por onde começar, esse vídeo também vai servir para você. E depois eu vou apresentar como foi criada a estratégia do Trader Tranquilão, que é esse projeto que nós estamos começando agora. Se você não sabe o que é esse projeto, eu sugiro você assistir o vídeo que vem logo antes desse que eu explique tudo em detalhes. Tá certo? Então, vamos lá. Criando uma estratégia. Para começar, a gente tem que se perguntar o que é uma estratégia de trading ou um trading system, que muitas pessoas falam, não é um sistema de trading. É basicamente uma forma sistematizada de você atuar no mercado que você segue alguns princípios que você sempre vai utilizar para poder abrir e fechar operações. Então, uma estratégia de trading te permite ter uma certa consistência. Você consegue sempre que tiver um sinal X, por exemplo, o preço fizer tal coisa, você entra no mercado e quando o preço fizer outra coisa, você sai. Seja no lucro ou seja no prejuízo. E a estratégia de trading permite você analisar suas estatísticas e avaliar se você está indo bem com aquela estratégia ou não. E dentro disso, a gente tem uma discussão, uma coisa a se perguntar, que é sobre o trader discrecionário versus o trader sistemático. O que seria o discrecionário? É uma palavra que a gente usa pouco em português, mas tem muito em inglês que é o discretionary, que é um trader que não tem exatamente definido qual que é a entrada. Tipo, o RSI passou do número tal, o RSI sendo um indicador. Não, o trader discrecionário avalia o mercado e decide tomar ações baseado no price action apenas, digamos assim. Ele não é totalmente sistemático, nesse sentido de que o sistemático opera de uma forma que ele poderia configurar um robô, digamos assim, para fazer aquilo. Se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer aquilo outro, faça aquilo outro. Está tudo previsto no sistema dele. E vale falar que você pode ter um pouquinho de uma composição de subjetividade, digamos assim, no seu sistema. Mas muito pouco talvez pode ser interessante, no sentido que qual que é o problema de você ser um trader 100% discrecionário? No sentido daquele que uma hora perda num gráfico de 15 minutos, outra hora vai lá, acha uma trading de uma hora, aí outro dia ele está lá no gráfico de 4 horas e entra no mercado. Esse trader, por ele agir de certa forma meio randômica, meio cada hora uma coisa, ele não consegue ter uma consistência nos resultados. Ele não sabe se um resultado foi por sorte ou porque aquela entrada realmente funciona ao longo do tempo. Então, às vezes a pessoa pode ser um discrecionário no sentido de ter alguma flexibilidade. Por exemplo, ele opera sempre no gráfico de uma hora, mas ele não tem uma regra exata de como que ele vai entrar. Ele avalia ali como é que está o mercado, o sentimento do mercado naquela hora. Ele é bom em perceber padrões de vela e a partir daquilo ele toma decisão, mas ele tem alguma parte de sistematizada. Ele tem um stop loss que é geralmente próximo, não fica uma hora 15 pips, a outra 100 pips, uma hora ele perde 10 dólares, uma outra ele perde mil. Não, ele pode ser um pouquinho discrecionário, mas ter também uma parte sistematizada, que é essa parte de tamanho de posição, a média de perda, a média. O discrecionário vai ter sempre que ser na média. O sistemático às vezes consegue ter sempre o mesmo valor de perda, por exemplo. Certo? Então a gente está partindo do pressuposto que um sistema de trading vai ser em um grande nível sistemático, digamos assim. Você sempre tem algumas regras. Ele pode ter alguma parte subjetiva, discrecionária? Talvez pode. Mas é importante você ter os números para você poder avaliar o seu sistema estando bem. Então você tem que saber quanto você perde geralmente, em média ou sempre, quando você perde. Dito isso, um sistema de trading, o que ele faz? Então no final das contas, você vai definir a sua entrada no mercado, seja comprando ou vendido, e depois você vai definir saídas. Primeiro pensando no seu stop loss. Então como você vai sair no mercado quando você perceber que está errado e fechar a sua negociação por perda, e depois você pensa no seu take profit. Então pensando no sistema, você começa pensando quanto que você vai perder geralmente. Ah, se eu vou sempre entrar numa... quando o preço bater num suporte ou numa resistência. E meus top loss vai estar 15 pips depois desse nível horizontal. Pode ser, por exemplo. Então vai ser geralmente 15 pips. Depois você pode pensar no seu take profit. Ah, meu take profit vai ser 50 pips sempre. Porque o importante da estratégia é você avaliar essa relação entre os dois. Entre o seu stop loss, que são as trades perdedoras, e o seu take profit, que são as trades lucrativas. Tá certo? Quanto que você faz em cada. Porque você tem que pensar o seguinte, qual que é a relação de recompensa-risco nesse conjunto de operações que eu tenho, geralmente? Por isso que tem que ser um pouco sistemático para você ter isso. Ah, minha relação recompensa-risco é de 2 para 1. Por quê? Porque quando eu ganho, eu ganho 100 pips e quando eu perco, eu perco 50 pips. Por exemplo. Essa é uma pergunta que você tem que responder quando você está pensando na sua estratégia. E pensar também qual que vai ser sua taxa de acerto. Ou seja, em 10 trades, quantas fecham no lucro e quantas fecham no prejuízo? Então, uma boa estratégia é um balanço entre essa relação recompensa-risco e essa taxa de acerto. Porque você pode ter uma taxa de acerto baixa, ou seja, fechar poucas no lucro se você tiver uma taxa de recompensa-risco alta. Você fecha um monte no prejuízo, mas quando você fecha no lucro, você ganha 10 vezes mais do que você perdeu, por exemplo. E é esse balanceio que é uma boa estratégia de trading. Quanto mais você quiser aumentar o seu lucro nessa relação, se você quiser ter 3 para 1, você vai diminuir essa taxa de acerto, do que é muito mais fácil você ter trades 1 para 1 do que trades 3 para 1. E você tem que entender isso. Está certo? E depois disso, você encaixa esse sistema na sua gestão de risco, que foi aquilo que a gente mostrou lá no vídeo inicial da apresentação da estratégia. Quanto que eu quero arriscar por operação? Quanto que eu estou confortável de risco se eu perder 5 operações seguidas nesse sistema? Está certo? Bom, então como que vai ser a estratégia do trader tranquilão? Já que a gente está, já entendemos como se cria uma estratégia. Qual que foi o raciocínio por trás da estratégia do trader tranquilão? Nós vamos usar, como eu já tinha antecipado antes, um tipo de vela que chama Hakenashi, que é uma vela um pouquinho diferente da vela japonesa tradicional. Eu não vou aprofundar muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo. Você pode pesquisar sobre esse tipo de vela, mas basicamente é um tipo de vela que filtra um pouco o ruído, digamos assim, num conjunto de velas e você tem mais homogêneo. Isso vai ficar claro na hora que você começar a ver nossos gráficos. E no Hakenashi, depois que você tem uma vela vermelha, você tem uma chance maior da próxima a ser vermelha ou você tem uma verde, você tem uma chance maior da próxima a ser verde. Em vez de você ficar tendo várias velas diferentes, você costuma ter sequências da mesma cor. E é por isso que a gente vai usar esse tipo de vela para encontrar nossas entradas no sistema. Nós vamos usar também uma média de 20 períodos e uma média de 100 períodos. Sendo que a média de 20 períodos vai ser usada para achar as entradas. A de 100 períodos vai ajudar na análise do mercado e no price action. Por que price action? Porque o nosso sistema vai ter uma pequena composição de discrecionário no sentido que eu vou avaliar o contexto do gráfico junto com o sinal que a média móvel de 20 vai me dar. Eu vou usar a média de 100 para isso, para eu ter uma ideia de como está a tendência atual do mercado. Então, como eu falei, ele é um sistema 99% sistemático, digamos assim, e tem uma pequena parcela que vai ficar subjetiva e a ideia é diminuir o máximo essa subjetividade. bom, aqui tem um exemplo de como é um gráfico usando esses indicadores. Você repara que a vela é do tipo a Rekernach, olha só, se fosse um tipo de vela comum aqui você teria algumas velas verdes aqui nesse meio. Então, a vela que é a Rekernach dá uma homogenizada e tira um pouco do ruído. Tá? E esse amarelo aqui é a nossa média de 20 que nós vamos usar para os sinais, para filtrar. Então, esse aqui é um... E você vê aqui algumas linhas para ajudar a analisar o price action. Nós temos aqui uma linha de resistência, uma linha de suporte aqui. Esse aqui seria o dólar australiano nesse gráfico de um dia. E aqui o Eurien também mais um exemplo de uma análise diária que nós vamos fazer todo dia para essa estratégia aqui para pensar sinais. Bom, qual que é o sinal de entrada no mercado do sistema para a compra? é quando o preço estiver acima da média móvel de 20 e ele mudou de vermelho para verde e imprimiu a segunda vela verde. Então, fechou. Então, eu vou voltar aqui no anterior só para a gente imaginar. Por exemplo, quando que eu vou entrar nesse mercado aqui? Agora, o preço está acima da média de 20, então, eu só posso entrar comprando meu celular lá no outro quarto Google me ouvindo. Mas, enfim, continuando aqui. Eu só posso entrar aqui comprando, está certo? Com essa estratégia porque o preço está para cima e eu tenho que esperar ter duas velas verdes aqui. No outro gráfico que eu mostrei antes do dólar australiano, está em um período bem de decisão. Então, eu poderia entrar vendido, teria que ser, mas depois de eu ter velas vermelhas aqui me dando uma confirmação de entrada. É basicamente isso o sistema, a entrada. O stop loss vai ser no swing anterior. O que é o swing? São esses níveis, por exemplo, se eu entrar comprado aqui, o stop loss eu vou tentar colocar ele aqui embaixo. Está certo? Ou, dependendo do tanto que eu tiver de espaço aqui embaixo. Qual que vai ser a outra regra? O máximo de 150 pips. Naquela linha que a gente explicou antes que a gente vai arriscar 1,5% da conta. Isso foi explicado no outro vídeo. Está certo? Então, em relação ao take profit, se apresentar dois candles seguidos da cor inversa da operação, ou seja, eu entrei comprado e está subindo, 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 só que andou verde. Depois que aparecer dois vermelhos e fechar o segundo vermelho, eu estou fora. E, se o preço passar da média para o lado inverso e fechar lá, por exemplo, se eu também estou subindo, comprado, e dá um candle muito grande vermelho e ele passa a linha de 20 e fecha lá, eu estou fora também. A expectativa é ter trades com risco-recompensa acima de 2 para 1 e nós vamos ver o quanto que isso vai se materializar na verdade com o sistema. Está certo? Então, é isso. A partir da semana que vem, nós vamos começar a operar todo dia no final do dia. Acompanhe. Na sequência, eu acho que ainda é sinal de semana, provavelmente amanhã, no domingo eu vou colocar um vídeo com dúvidas que as pessoas ficaram sobre o projeto. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos mandar um e-mail no forex arroba forex traços social ponto com. E é isso. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Continua acompanhando o projeto e até a próxima.